A reunião será realizada hoje e amanhã no Amfiteatro do Unilavras. Para falar mais sobre esse assunto, a conversa agora com a inspetora-chefe do CREIA Lavras, Andréia Correia. Andréia, fala pra gente o que será discutido nesse sétimo encontro. São questões ligadas diretamente às cidades mineiras. Nós vamos fazer o sétimo encontro, já aconteceram seis no estado e são doze regionais. E os temas básicos são a questão relativa à urbanicidade, meio ambiente, alimentos, que são focos diretos de toda a comunidade ladrense. E quem pode participar desse encontro? Olha, está aberto aquelas pessoas que têm interesse em mandar propostas ligadas às nossas necessidades. Porque tudo isso vai ser encaminhado para o governo do estado e depois nós vamos ter o monitoramento do CREIA. para que isso aconteça. E esse encontro é um encontro que está acontecendo em todo o estado, né Andréia? Isso, nós já tivemos seis encontros no ano passado e esse ano nós fazemos parte da regional Centro-Sul. Então nós vamos ter essa reunião preparatória em Lavras, que vai culminar em Varginha. E depois nós vamos juntar todas essas propostas e encaminhar para o governo do estado. E inclusive propostas ligadas a questões federais também. E vamos ter o monitoramento do CREIA para ver se vão ser cumpridas. Então por isso que a gente quer a participação de todos, né? Que têm interesse, que melhorem nossas cidades, as 13 cidades que estão envolvidas aqui na nossa inspetoria. Contamos com vocês para colaborar com a gente nessas propostas. A reunião acontece hoje e amanhã. Qual o horário dela? A reunião vai acontecer na Unilavras de 19h às 21h e hoje e amanhã. Inicialmente nós vamos organizar os grupos de trabalho e amanhã nós vamos fazer as propostas. Vamos fechar as propostas. Ok, muito obrigada pelas informações. Outras informações podem ser obtidas através do site www.creia-mg.org.br. Lídia Bueno para o Universitário Notícias.